O Big Fone acabou de tocar e o Gustavo está emparedado. Vamos ver o momento, vamos ver cada lance aí do que aconteceu, vamos provar, né? Gente, seguinte, cara, ele puxou uma pessoa até que interessante, mas vamos deixar isso pra depois. A resenha agora, vamos ver ele pegando o Big Fone, né, que foi uma escolha bastante complicada dele. O Big Fone tocou agora 11,50. Ele tá um pouco desanimado porque ele foi emparedado e teve que puxar mais uma pessoa. Se liga, Ness, meus amigos. Atenção, preste muita atenção. Você está no paredão e deve indicar imediatamente alguém para ir ao paredão com você. Você pode indicar qualquer um na casa. Complicado, hein, cara? Complicado, hein, mano? Aí é tenso, velho. Tipo, o Gustavo indicou a pessoa certa, por assim dizer, mas eu acho que dependendo com quem caia com essa pessoa, dependendo, por exemplo, Bruno Gaga e tals, acho que a gente vai ter... Não, ele puxou o Bruno Gaga, eu tô falando a Aline. Nossa, se a Aline for, a gente vai ter que tirar a Aline, né, cara? Porque eu considero a Aline mais planta que o Bruno Gaga. O que a gente tira? Gaga ou Aline se, sei lá, alguém ganhar aí o líder ou a casa indicar a Aline, cara? A gente também tem que ver, né, como vai ser feita a dinâmica do paredão, cara. Tem umas resenhas a mais hoje que serão postas no Ao Vivo. A gente vai entender tudo. Voltamos já já com mais vídeo, cara. Nossa, que treta. É nóis.